Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, para quem não me conhece, eu sou Personal Organizer. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você mais um episódio da série Decorando o Sofá, e agora para o tema do Natal. Esse ano, eu fiz três composições diferentes dos anos anteriores que eu já mostrei para vocês. Então, se você é novo por aqui e não assistiu os vídeos de decoração do meu sofá dos anos anteriores, eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo da playlist, para você ir lá e conferir. A descrição do vídeo vai ter o link para cada um dos vídeos, para você ir direto para esses vídeos, tá bom? Então, nesse vídeo, vamos ter três composições. Eu espero muito que essas composições possam inspirar você a decorar a sua casa, o seu sofá nessa época do ano. Então, vamos lá conferir todas essas composições, mas primeiro, roda a vinheta. Bom, fazia tempo que não tínhamos composição nova para o meu sofá, e agora estamos no Natal. Resolvi comprar umas mantinhas novas, umas capas também de almofadas. Então, preparei essa composição aqui, e quero mostrar um pouquinho para vocês. Bom, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu coloco mantas sobre os assentos aqui do sofá, para proteger, para ficar fácil de limpar na manutenção do dia a dia. Por conta dos meus cachorros, eles soltam bastante pelo. Então, limpar com as mantas é muito melhor, muito mais prático do que deixar sem e ter que aspirar todos os dias. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre a manutenção que eu tenho aqui no meu dia a dia com o sofá. Então, se vocês tiverem interesse, coloquem aqui embaixo, que eu faço um vídeo só falando sobre isso para vocês. Então, nessa parte aqui, ó, em L do sofá, eu coloquei mantas que têm uma tonalidade bem próxima da cor do sofá. Nesse cantinho aqui, eu gosto bastante de colocar uma cor de manta diferente, ou então eu faço nesse cantinho aqui também. Mas, ultimamente, eu venho colocando bastante aqui, porque eu acho que dá um destaque maior aqui para o sofá. Então, essa mantinha também é uma mantinha nova. Então, ela é, né, quadriculadinha aqui, com essas tonalidades do vermelho e do preto. E essas capas de almofadas aqui, elas são novas no meu acervo de roupa aqui da casa, né? Então, fiz essa composição, procurei colocar uma capa de almofada clarinha, com uma mais escura, desse lado aqui. E desse outro lado, eu deixei puxando para o vermelho, que era esse o efeito que eu queria causar. Eu posso aqui, no decorrer da semana, ir trocando as almofadas de lugar, se eu quiser. E ficou dessa forma aqui, essa composição. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que inspire vocês a decorar um pouquinho aí. Você não precisa cobrir, né, todo o seu sofá de manta, se você não tiver a necessidade. Mas só de você jogar uma mantinha em um cantinho ali do sofá, trocar as capas de almofadas, já dá outra carinha para a sua sala. Fiz a troca da composição aqui do meu sofá. Essa semana, eu escolhi essa mantinha, que é clarinha. E ela tem os detalhes aqui em vermelho e em cinza. E por conta disso, eu fiz a mistura de capas de almofada em branco e também em vermelho. Então, em cada canto, eu coloquei uma vermelha e uma branca. Essas capas de almofadas em vermelho estavam na composição anterior. Então, eu mantive elas aqui e só acrescentei as capas de almofada em branco. Então, ficou dessa forma aqui. E olhem só como já fica diferente, né? Só da gente mudar pequenos detalhes. Eu mudei apenas três capas de almofadas aqui e a manta. E já ficou com outra carinha a minha sala. Então, essa é a última composição aqui de decoração da série Decorando o Sofá, que eu vou mostrar para vocês esse ano. Essa nova composição, eu estou utilizando essa manta, que ela é toda vermelha e tem os detalhes em branco. E as almofadas aqui, as capas de almofada, o que eu fiz foi, em cada ponta, eu coloquei uma capa de almofada do boneco de neve branquinha. E aí, eu tenho esse conjunto de capas de almofadas em vermelho, que já é um conjunto bem antigo aqui. Inclusive, nos anos anteriores, eu também utilizei ele em cima aqui do sofá, usei também na minha cama. Então, se você não assistiu o vídeo dos anos anteriores, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar a playlist de Natal para você ir lá e conferir. E aí, tem não só os vídeos de Decorando, né? O sofá, a cama da semana, como outros vídeos de Natal também para vocês conferirem. E aí, eu deixei as duas almofadas aqui no meio, tem um bonequinho. E como eu fiz essa composição de, em cada ponta, colocar a capa de almofada do boneco de neve, eu coloquei, em cada ponta também, a capa vermelha, que tem o floco de neve na frente. Então, essa aqui é a última composição que eu mostro para vocês. Então, eu mostrei três composições nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem. E mude, gente, que seja uma capa de almofada, coloque uma mantinha. Não precisa ser temático, mas se tiver as cores do Natal, já vai ficar no clima, já vai ter essa energia do Natal aí na sua casa, tá bom? Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais um vídeo aqui do canal. Espero que o conteúdo desse vídeo seja inspirador para você, que você tenha ideias de como decorar aí a sua casa, o seu sofá, né? Na verdade, para essa época do ano. Eu usei mantas que têm cores bem típicas para essa época do ano. As capas de almofadas também são temáticas. Mas se você não tiver capas temáticas, use capas que tenham cores do Natal. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo aqui. Coloque aqui embaixo para mim, nos comentários, o que você achou. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, habilitar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo, porque assim você vai ser notificado de novos vídeos do canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Lá eu publico todos os dias conteúdo referente à organização, decoração, assuntos no geral da casa. E nessa época do ano está tendo muito conteúdo de Natal por lá, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um grande beijo. E eu vejo você num próximo vídeo. E eu vejo você num próximo vídeo.